Música Ela sempre foi mais... mais velha Justina para mim, além de ter o papel de mãe batalhadora que fez tudo para dar o bom e o melhor para seus filhos Eu acho que minha mãe é uma mulher muito forte Justina é parada, laçava animais bravos e forcava, metia a cabeça Laçava bezerro bravo e forcava, ia montar, tiralei Ela sempre foi herói, batalhadeira Ela é uma guerreira Justina é muito fundamental Porque ela é a essência da culinária Dos festejos de dentro da comunidade É aquela mulher que não me carregou em seu ventre Mas me criou desde os meus três meses de vida Faz exemplo de mulher E ela foi uma guerrilha E eu não esperava, por isso que eu não via Essa Justina lá no feste Que cachava chielo De couro de boi De pneu Hoje, eu estou ficando assentada A moda se a Justina soubesse ler Vai não ser ler Mas minha história valeu a pena Vai ser um livro O meu nome de Justina É o nome da justiça Que cachava chica Que cachava chica Que cachava chica Que cachava chica De ditular